É só tanto em nós Parece que não te vejo faz tempo Acordar e ouvir a sua voz É o que eu quero a todo momento Segure minha mão, nós somos um só É verdade, eu prometo não ter medo De fazer você feliz Quero te dar tudo o que já me deu Eu não vou me esquecer do que te faz bem Algo de bom, vamos começar com vocês Estou no meu melhor lugar Peço tanto em nós O futuro parece perfeito Acordar e ouvir a sua voz Todo dia Como se fosse o primeiro Segure minha mão, nós somos um só É verdade, eu prometo não ter medo De fazer você feliz De fazer feliz Quero te dar tudo o que já me deu Eu não vou me esquecer do que te faz bem Algo de bom, vamos começar com vocês Estou no meu melhor lugar Quero te dar tudo o que já me deu Algo de bom, vamos começar com você Eu não vou me esquecer do que te faz bem Algo de bom, vamos começar com vocês Estou no meu melhor lugar Algo de bom, vamos começar com vocês Eu não vou me esquecer do que te faz bem Eu não vou me esquecer do que te faz bem Eu não vou me esquecer do que te faz bem Eu não vou me esquecer do que te faz bem